E no vídeo de hoje, a gente vai ver 6 segredos do Rider no GTA 5 Mas antes de começar, por favor, se inscreve no canal Break Games Pra gente conseguir realizar o meu sonho de ter o maior canal de games do mundo E agora, bora pro vídeo Segredo 1 O Rider é o único que consegue pilotar o helicóptero da Sky Uhuuu! Nossa senhora, que pancadão Vai deixando o seu joinha, galera Porque hoje vão ser 6 segredos super divertidos com o Rider da Patrulha Canina E olha ali na frente, pessoal Parece que é o helicóptero da Sky Ele tá bem ali na frente E a Sky tá do lado Mas eu tenho que provar pra vocês que o Rider consegue pilotar o helicóptero dela Porque isso é um segredo dele Então a gente vai ter que ir de fininho Vamos ver se a gente vai conseguir sem ela perceber Pera aí, uma moto voando O que é aquilo ali? Nossa, isso só acontece no canal Break Games Aqui, legal Vamos entrar aqui Entra, Rider Entra, Rider Ai, caramba Vai, 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 vai Sky, me dá uma sensinha aqui, por favor Aqui, aqui, aqui Eu sou o defensor do helicóptero da Sky Volte aqui Não! Volta, volta Uhuuu! Yes! Caraca! É verdade, galera Olha só esse segredo O Rider consegue pilotar o helicóptero da Sky E pelo que me falaram, ele é o único que consegue fazer isso Mas uma parte muito importante da pilotagem é o pouso Então bora ver se ele consegue pousar direitinho Olha, ele já tá pousando Ele já tá pousando Vamos dar uma olhada Aqui, olha Pera aí, ele vai pousar dentro dessa caixa, galera O que será que tem dentro dessa caixa? Ô, tem que tomar cuidado, Rider Eita, preula Aqui Nossa, o Rider não é muito bom Puxa! Vamos ver Ah, ele tá pousando fora agora Aqui, pousou Legal, ele não é tão ruim Beleza! Agora vamos ver o próximo segredo Qual será que é? Segredo número 2 O Rider odeia que mexam no quadriciclo dele Legal, já deixou o quadriciclo dele aqui na praia em segurança E agora o Rider está indo falar com o seu amigo, o Jeffrey Haha E aí, Jeffrey? Que isso, Jeffrey? Para de fumar, cara Eu já te disse que fumar faz muito mal Yeah! Galera, vocês estão vendo ali na frente? Parece que o Arnold tá mexendo no quadriciclo do Rider E isso vai dar muita treta Porque, igual eu disse pra vocês O Rider odeia isso Olha lá Yes, esse quadriciclo é demais Vou murchar o pneu aqui Toma! Volta aqui, Arnold! Toma! Ah! Não, não, eu estava murchando o pneu Não, 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 não Não, 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 não Tá bom, tá bom, tá bom Não fuja Não fuja, porque eu vou te pegar Passa, passa Volta aqui Passa Ah, volta aqui, Arnold! Ah! Ah, eu vou fugir daqui com a minha moto de areia, hein? Volta aqui, volta aqui, Arnold! Ih-ha! Volta aqui agora Caramba, olha isso Que perseguição eletrizante Vamos ver se o Rider vai conseguir se vingar Ele vai... Nossa, parece que ele está indo em direção ao Arnold Pra bater na moto e derrubá-lo Uou! Uhul! Nossa, o Arnold conseguiu meter a fuga Mas, é mais um segredo do Rider Segredo número 3 O Rider, no GTA V, mora numa favela Pois é, galera O Rider, aqui no mundo do GTA V Mora nessa comunidade E ele adora, nos fins de semana Jogar bola nesse super campinho Isso é muito legal Olha lá Ele está esperando os amigos dele Para jogar uma partida de futebol Oi, cheguei para a gente jogar futebol, Arnold Arnold, Arnold é você, seu... Opa! Ai, ai, tá Olha só, Arnold Vamos jogar bola Yeah! Vamos, yeah! Segredo número 4 O Rider trabalha numa loja de conveniência Olha ali, galera Dessa eu não sabia Aqui no mundo do GTA V O Rider trabalha nessa loja A gente fica esperando alguns clientes aqui E peraí, gente Parece que essa senhora Ela está procurando alguma coisa na prateleira E não está achando Ô, senhora Fica tranquila Você vai conseguir encontrar o seu... Desinfetante Rubble? Ah, o que o Rubble está fazendo aqui? Peraí Mas o Rubble quer me mostrar alguma coisa E ele está todo vermelho? Galera, vamos seguir o Rubble Vamos seguir o Rubble Para onde será que ele vai levar a gente? Hã? Pro Beco O que será que tem aqui, gente? Eu estou ficando com medo Olha! O Rubble estava mexendo nesse lixo Ah, ele está querendo me mostrar o que ele encontrou Tá legal Mas é melhor o Rider voltar a trabalhar Segredo número 5 O Rider é alérgico a gatos Gente, olha que loucura O Homem-Aranha chamou o Rider hoje Para conhecer ele E o Rider está super ansioso Para conhecer o Homem-Aranha Porque ele é o seu ídolo Mas... Ai, droga Ele está cheio de gatos em volta E eu sou alérgico Oi, Homem-Aranha Rider Acabei de comprar todos esses gatos lindos Ai, que bonitinho Você gosta de gatos, né? Atchim! Ah! Não, 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 Rider Atchim! Você tem renite Atchim! É, eu acho que foi um pouco constrangedor Essa parada dele conhecer o Homem-Aranha, né? Mas tudo bem, faz parte E galera, vai deixando o seu joinha Se você está gostando dessa história Porque eu estou achando super divertida Segredo número 6 O Rider gosta de saltar de paraquedas Caraca, galera Parece que o Rider subiu no guindaste mais alto da torre Mais alta do mundo do GTA E parece que ele está prestes a fazer um Salto de paraquedas Você teria coragem? Comenta aqui embaixo Eu acho que eu não teria coragem Eu já pulei de asa delta com o meu amigo Steve Uma vez lá no Rio de Janeiro Foi muito legal Tá, e olha Vamos ver se o Rider vai realmente pular de paraquedas aqui, ó Mas eu acho que aqui não é um bom lugar, né, Rider? É melhor... Ai, é melhor ele ir pelo outro lado Calma aí Prontinho! Ele já está no outro lado E parece que ele vai pular Ele é maluco Ele é doido! Ah! Ele esqueceu o paraquedas em casa! Não, não, não! Pelo menos ficou tudo bem Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com essa loucura Até a próxima Tchau!